No princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite e foi a tarde e amanhã o dia primeiro e disse Deus haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão e assim foi chamou Deus a expansão céus e foi a tarde e amanhã o dia segundo e disse Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca e assim foi e chamou Deus a porção seca a terra e ao ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom e disse Deus produza a terra erva verde erva que dê semente árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie cuja semente está nela sobre a terra e assim foi e a terra produziu erva erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie e viu Deus que era bom e foi a tarde e amanhã o dia terceiro e disse Deus haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra e assim foi e fez Deus os dois grandes luminares o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu Deus que era bom e foi a tarde e amanhã o dia quarto e disse Deus produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus e Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies e toda a ave de asas conforme a sua espécie e viu Deus que era bom e Deus os abençoou dizendo frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra e foi a tarde e amanhã o dia quinto e disse Deus produz a terra alma vivente conforme a sua espécie gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie e assim foi e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie e o gado conforme a sua espécie e todo o réptil da terra conforme a sua espécie e viu Deus que era bom e disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e Deus lhes disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra e Deus disse eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto que dê semente servosá para mantimento e a todo o animal da terra e a toda a ave dos céus e a todo o réptil da terra em que há alma vivente toda a erva verde será para mantimento e assim foi e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom e foi a tarde e a manhã o dia sexto a terça Amém!